Fala meu caro, bem-vindos a mais um especial Julgando aqui no nosso canal, dessa vez da série Streaming. É aquele quadro que o profissional de UX adora. A gente já fez aqui o Julgando do Streaming do Prime Vídeo, fizemos Julgando o Streaming do Globoplay e agora chegou o momento de analisarmos como usuários finais do Streaming do Telecine. Boa! Lembrando que a galera do Globoplay deu feedback pra gente, agradeceram muito todas as dicas que a gente passou lá no vídeo. Eu acho que ser usuário final é isso, sabe? É você dar feedback, dizer o que tá bom, dizer o que não tá bom, dizer o que pode melhorar. Afinal de contas, é um produto que a gente ama, que a gente quer continuar consumindo e que a gente precisa que esteja cada vez melhor e cada vez mais com a sua excelência de mercado. O Streaming do Telecine é diferente dos outros streamings focados exclusivamente em cinema. Tem ali mais de dois mil filmes pra você poder consumir de vários estilos, vários formatos, divididos em várias playlists diferentes e agora a gente vai acessá-lo, Panda Mendes. O cachorro bateu na câmera! Cadê o julgando principando? Cadê o julgando botando a câmera no lugar durante a gravação? Isso vai mesmo pro ar aqui, a gente que lute. Eu vou deixar os links dos vídeos anteriores e da playlist Julgando pra quem gosta da série e quiser acompanhar aí talvez outros julgandos que possam chegar aí nos próximos meses em sua vida. Teremos outros especiais. Já coloca aí no seu radar de coisas que você curte por aqui. O seu radar faz assim? Seu radar. Entendi. Vamos lá, Panda Mendes. Vamos mergulhar no streaming do Telecine. Meu Deus, estamos dentro do streaming! Como nós fizemos com todos os streamings, estamos aqui na tela inicial. E cara, quando você entra, você não entrou, né? Esse daqui é a tela de quem não é assinante. Isso que eu queria botar já. Já existe uma diferença pra quem já tá assinando e o que não tá aqui de cara. Sim. Porque essa tela parece até, sabe o que? Parece que a gente tá entrando no corredor de um cinema. Sim. E aí tem vários filmes que a gente pode falar, hum, o que será que eu posso assistir? Exato. E é bonito. É bonito, é apresentável, é colorido. Eu gosto das cores vermelha e amarela. Quem acompanha nosso canal e nosso Instagram sabe. São cores que, em termos de marketing, chamam muita atenção. Sim. O nosso olho vai pra entender o que tá acontecendo ali. Então eu gosto desse formato de ter muita informação de filmes ali. Só que de ser clean também. Não é uma coisa muito colorida ou muito cheia de confusão assim, sabe? Você olha e você sabe do que você tá falando. Tem uma sombra preta ali, né? Que combina com todo site. Exato. É uma estética legal. A estética é muito bonita. Quando você desce, você tem aquilo que eu falei lá no do Prime Vídeo e também no do Globoplay. Que é a questão da estética simétrica dos posters. Eu comentei lá no streaming do Prime Vídeo que eventualmente você tinha ali os posters todos na horizontal e de repente um na vertical. Sim. E aquilo ali causava um desconforto. Quando você vai ao cinema, você vê os posters todos dispostos na parede sempre na vertical. Sim. É assim que a gente vê, né? E aqui eles seguem esse formato. Eu acho muito legal porque dá aquela sensação de cinema realmente. De que você tá escolhendo ali o filme e tudo mais. E já bota uma préviazinha quando você passa o mouse. Tenho minha lista pra você já incluir na sua lista também. Olha. Então eu gosto de catálogos e a gente vai falar de outros catálogos que tem a mesma funcionalidade por aqui também. De que você já consegue ter algumas ações como usuário consumidor ali, usuário final. Como ler a sinopse, saber um pouquinho mais do que se trata e colocar na sua lista se a sinopse te interessar. Aham. Isso daí já poupa um trabalho gigantesco de pesquisa, né? Já poupa. Aí você entrou numa playlist ou você tá só descendo? Não, tô só descendo aqui, ó. Então ali tem, ó, lançamentos. Aqui tem uma parada que eu acho muito legal. Que é pra você já deixar o seu radar ligadinho do que tá chegando em breve no catálogo. Aham. Né? Geralmente você tem aí os catálogos de streaming, de séries que entregam ali talvez alguns conteúdos que podem estar chegando, mas de temporadas que já existem e tudo mais. Como o Telecine trabalha com uma janela ali de filmes que saem do cinema e entram no catálogo depois, às vezes, da televisão ou antes, dependendo do filme, essa transparência fica mais fácil, entendeu? Eles conseguem falar melhor sobre isso. Essa área aqui é o que vai entrar ainda. É. E eles optaram por botar uma faixinha verde de em breve ali, ó. É. Que não tem nada a ver demais. Então, quando você passa por aqui em breve, verde, você prende o teu olho ali, né? Já chama a sua atenção. Bem legal. Inclusive, já quero alertar que esse filme Desobediência, que tava aqui no primeiro, é maravilhoso. É com a Rachel Weisz, eu amo essa atriz. É muito legal. É com a... Esqueci o nome dela também, de Diário de uma Paixão, que é maravilhosa. E assistam esse filme. É. Ele é maravilhoso. Vamos lá. Temos filmes premiados. Eu gosto muito... São playlists, né? Agora. É. Gosto muito das playlists do Telecine. Acho todas elas muito direto ao ponto, sabe? Você tá falando aqui... Quem gosta de filmes premiados, que tem ali uma certa relevância, tem uma playlist já. Quem gosta de cinelistes mais acessadas, por exemplo, né? Mas aí mudou a forma, percebeu? É. Porque aí são as playlists deles mesmo. E aí você tem, tipo, 100 filmes que todo mundo deveria assistir. Acho legal. Orgulho LGBTQI+. Fé e cinema. Ou seja, são conteúdos mais religiosos, né? Focados na fé. Filmes picantes. Rolam 50 tons de cinza. E o Malé aqui querendo chamar atenção agora. E tem outros cinelistes que a gente vai falar já. Tem as maiores bilheterias do cinema e tudo mais. Mas enfim, é um atrativo pra quem não é assinante. Isso. Vai descendo. Vai lá. Chegamos no fim. Tá. Agora vamos pra... Olha essa tela linda pra você iniciar sua experiência. Sim. Vamos pra tela de quem já é inscrito na parada. Pra quem já é assinante. Mudou. Ela mudou. Tá diferente aqui. Primeiro que dentro do catálogo do assinante, você tem aqui em cima um... Como é que fala? Um display, né? Que tem vários conteúdos aqui. Que possuem, por exemplo, o título e a chamadinha tipo sinopse, que não é sinopse, né? É só um... Uma chamadinha ali mesmo. É. Pra poder chamar atenção dos filmes. E são os filmes que teoricamente chegaram agora recentemente no catálogo. Sim. Então é pra chamar a sua atenção. Mas aquele é mais bonito. Eu queria... É. Eu queria ser tratado daquela forma lá. Esse é um feedback que eu acho que de cara a gente já consegue dar. É... A home do site pra vender é mais atrativo e bonito do que a home principal. Isso. Do streaming. De quem já é assinante. E os filmes não são o mesmo. Por exemplo, lá tinha Rambo. É. Não tá aqui Rambo. Então, mas eu acho que aí é uma questão de que aí... De algoritmo pra pessoa. É. Aí eu... Talvez... Não sei se o algoritmo funciona aqui. Mas eu acho que aí é o que chegou agora e é a novidade pra você que entra todo dia. Sim. Entendi. Também não pode ser igual. E lá provavelmente é um hot site que muda pouco. Hum... Entendeu? A gente tem ali as cinelistes e as coisinhas de baixo que devem mudar. Tá. Mas a parte de cima eu acho que não deve mudar muito não. Sim. Basicamente tem os filmes aqui que são legais, dá vontade de assistir. Isso. E aí... Não. Uma coisa que a gente falou lá no Globoplay que não tava funcionando pra gente, mas que eu vi que já tá funcionando agora. É. E já fica aí o feedback. É esse menu superior. Que isso pra mim, gente, é assim, tudo na minha vida. Tá. Se eu não tiver esse menu superior, a gente vai falar disso de outros streamings também, porque teve streaming que tinha e tirou. E eu acho... Tiro no pé. Uhum. Eles são muito facilitadores na hora que você quer ali procurar alguma coisa mais rápida, sabe? De que você não tá com tanto tempo. Você quer assistir um filme agora. Sim. E aí eu acho que esse menu superior, ele é mais objetivo na vida de todo mundo. É. Ele foca muito em lançamentos, né? É. Ele quer que a galera assista o que ele tá trazendo. De novo. Pra provar que funciona e ele trazer coisas novas. Então... Até porque, o ponto relevante aqui, é que assim como o telecine atua na televisão e no streaming, existe janela diferente. Nem tudo que tá, por exemplo, no telecine pipoca, telecine action lá na televisão, tá aqui no streaming. Sim. E vice-versa. Sim. Tem coisa que tá aqui que não tá na televisão. Então eles têm janelas diferentes também. Ah. E aí é importante você saber os lançamentos, porque você fica por dentro do que tá chegando agora, de fato. É. E que pode não ficar muito tempo no catálogo. Vejo muita gente também falando assim, ah, eu tinha o filme tal no telecine, mas não tem mais. É por conta dessas janelas. Eles atendem esses tempos definidos. Bom, do lado de lançamento... Eu quero assistir Dato Neighbor. Eu quero assistir. Mas a gente não assistiu a série. Será que tem... Então, mas eu quero ver pelo filme se eu gosto, pra poder ver a série. Ah, tá. Tudo bom. Bom, aqui tem as franquias. É. E isso é muito legal. Muito. Porque você bota em um grupo tudo o que você gosta. É. Aí vem Marvel, Harry Potter, Crepúsculo, Star Wars, Velozes e Furiosos, X-Men. E aí 007. Tem vários. E tem mais. É. Isso aqui é só um gostinho. É. Se você entrar na página, você pode já entrar numa página de... Eu vou abrir aqui e vamos comentando... Tá. Cineliste. O que que acontece? Eu gosto muito desses formatos assim, de franquia, Cineliste. No Cineliste, inclusive, eles colocam também listas que são feitas por outras pessoas. Sim. Por terceiros. Então, você tem aqui alguns criadores de conteúdos, alguns sites que já fizeram playlist aqui para o telecine. Ou seja, filmes da plataforma que eu recomendo e que eu acho que todo mundo tem que ver. Isso é uma forma muito legal também de você se comunicar melhor com o público geral. Se o telecine é um streaming brasileiro, e no Brasil a gente enaltece muito a criação de conteúdo online, por que não agregar para facilitar o seu produto, né? Eu acho muito legal essa escolha também. Aí tem gêneros. Que são todos os gêneros que tem aí disponíveis. Então tá aqui, cara, gêneros. Aí você vê o gênero que você gosta. Tem outros gêneros, de faroeste, por exemplo. Exato. Que a gente não vê normalmente na coisa. É. Nacionais, romance. Ok. Vamos lá para o franquia de cinema. O que que é na TV? Só bota ali o... Programação. Ah, legal isso. Não tinha isso. Não tinha. É recente. Essa programação do que tem na TV. Quer ver? É, bota aí para a gente ver como é que funciona que eu nunca abri. Aí é o franquia de cinema. Então, aí eu tenho uma reclamação. O topo dessa página sobe? Não é legal. Não. Porque quando você abre a página, o título tá aqui embaixo. E aí tem esse monte de caixinha colorida aqui em cima. Não parece que eles queriam colocar filmes aqui e aí não ficou pronto a tempo e eles colocaram isso aqui? Não sei, mas podia ter um pôster aqui grandão. Podia. Alguma coisa assim que chamasse atenção visualmente. Podia ter um pôster de todas as franquias meio que juntas assim. É. Uma montagem, sabe? Ou então subir o título, sabe? Não. Para não ficar esses quadrados aqui. Aí você tem todas as franquias. Eu gosto muito delas. A gente inclusive fez algumas maratonas já aqui no canal. Foi, foi. Eu vou deixar aqui na descrição o link da playlist Telecine. Que a gente fez lives com convidados. Por exemplo, é... Cadê? Harry Potter, a gente recebeu o Caco do Caldeirão Furado. E o Léo Sante do Patrono Net e a Cami. Jogos Vorazes a gente recebeu Alice Aquino. Crepúsculo foi a Vitória Xavier. Cadê mais o quê? Teve mais. Teve Creed que a gente recebeu o Caio. Maidana fez sobre De Volta pro Futuro com a gente. E tem várias franquias aqui, sabe? Nossa, é muita franquia. Tem muita coisa legal. Eu gosto dessa parada mais focada assim com as franquias já empacotadinhas. Acho que isso facilita muito a vida das pessoas. Eu gosto dessa muito porque você pode, às vezes, fazer um programa de uma semana inteira. De maratonar. Em casa. Tipo, ah, vamos maratonar essa semana, mudança de hábito. Que eu lembro que eu assistia muito na TV e muito tempo que eu não assisto. O Professor Aloprado, eu adorava a história. A Lagoa Azul. A Lagoa Azul. Tem Tubarão, Anaconda. A Tubarão. Estevam, Estevam. Tem muito filme legal. Tem muita franquia legal. Eu acho que é legal ter essas áreas assim mais estipuladinhas. É, bem legal. Porque você consegue encontrar melhor o que você está procurando. Eu acho que a melhor parte do User Experience, né? Que fala dessa relação do usuário com uma plataforma online. É exatamente o quanto menos cliques a gente tem que dar para encontrar alguma coisa. Sempre que um catálogo de séries, de filmes, entrega esses conteúdos mais de bandeja. Mais redondinhos para a gente. A gente consegue acessar melhor o que a gente quer mais rápido. E alcançar mais rápido o nosso objetivo. Que é assistir. Você não entra no streaming para passear na plataforma, sabe? Você entra para assistir. E esse é um ponto mega positivo daqui. Abre uma... Está aberta aqui a programação. Quer ver agora? Vê esse daqui da Marvel. Marvel. Só para a gente mostrar como é dentro da página de fato que eu acho legal. Aí, ó. É isso que eu falei que podia ter lá, tá vendo? Ah, entendeu. Na home. Tem uma imagem bonita em cima. Aí desce um pouquinho. Aí eles têm todos os filmes que estão aí no catálogo deles. Inclusive animações. Olha que legal. Tudo com o pôster bonitinho na horizontal. Todos os pôsters em português. Não tem nenhum pôster misturado com outra língua. Acho isso muito legal também. É. A própria forma de ver filme, né? Quando você seleciona dublado ou legendado. São só essas opções. Não é que nem, por exemplo, em outros streamings. É. Um monte de língua. Um catatal de língua e você fica... Ah, gente. Não acaba nunca. Português é com P por quê? Podia ser Arthur Gate, né? Não. Mas assim, é diferente também. Não dá para comparar. Ah, mas eu gosto. Porque o Telecine é um streaming brasileiro. Sim. E é feito para brasileiros. Eu concordo. Mas eu acho confortável assim. Ah, sim. A gente está no nosso país, né? Exato. A gente já vai entrar no conteúdo porque tem algumas questões ali também que eu quero falar depois. Tá. Então, eu vou clicar aqui em Capitão América, por exemplo, enquanto a gente vê a programação. Tá. Vamos em programação. Tem a programação da televisão. Ah, tá. Então, para quem é assinante... Inclusive, essa é uma curiosidade, assim. Ou você assina o Telecine direto pela internet, né? O streaming, que está a 30 e poucos por mês. Não lembro o valor exato. Ou você assina na sua TV por assinatura e aí você tem direito a acessar o streaming do Telecine pela internet. Pô, mas não tem uma parada aqui? Deixa eu ver. Não tem. Eu acho que não tem. Porque, por exemplo, eu estou aqui. Vai passar Tropa de Elite 2 daqui a pouco. Certo? Sim. Eu estou... Eu tenho um aplicativo no meu celular. Eu tenho... Eles têm tudo que eu preciso. Por que não clicar no botão aqui para ele me avisar por um push que vai começar? Ah, uma notificação. Isso é bom. Não seria legal? Tá tudo aqui. É. Inclusive, sei lá, botar ali uma conexão com a agenda do Google, sabe? Pô, seria legal isso. Para você receber um alerta, né? Tipo, ó, falta 10 minutos para o seu filme começar. Igual quando você faz na televisão, que você salva ali que você quer ver, ele aparece um alerta na sua tela. Seria legal isso mesmo. Eu consigo, eu acho, clicar no filme para assistir aqui na hora. Tipo, ah, não quero esperar para assistir lá. Posso assistir aqui. Ah, legal. Tá. Mas mesmo assim, seria legal esse push mesmo. É. É uma ideia simples assim, mas que ajudaria. Isso seria muito bom. Vamos lá. Já tá aqui. É. Enfim, abrimos esse filme. Vamos lá. A gente tem ali a nota do filme na plataforma, o tempo do filme, a indicação de que ele é um filme nacional e o estilo do filme que é de ação. E tem em cima ainda a classificação indicativa. E aí a sinopse. Todas as informações que você precisa para conferir o filme. Sim. Aí embaixo você tem o botão assistir. Mais o quê? Minha lista. Favoritar para botar na sua lista. Dê a nota. Anota. O trailer. E compartilhar. Quando eu compartilha, faz o quê? É. Ah, você pode ir para o Twitter ou Facebook. Ah, maneiro. É. Mais informações. Mais informações. Aí tem tropa de elite, nananã. Aí tem todas as informações de cima, só que mais detalhadas. Aí a gente pode ver quem é o elenco. O elenco. Ver os filmes. Aí quando a gente clica, ele abre uma lista de filmes, por exemplo, do José Padilha. Ah, tá. Ah, tá. Do Wagner Moura. Aí a gente vai vendo. Informações gerais. Informações gerais. Que aí tem as informações da produção. Aham. Aí tem extras aqui que são, que é o trailer no caso. E embaixo os filmes relacionados. Aham. Ou seja, é uma página que te prende na página. Isso. De fato. Porque ele te entrega. Ó, uma coisa muito importante. Sempre que eu vejo as pessoas reportando erros em streaming. Aham. E eu vou entrar na parte dos erros já, já, porque não é perfeito. Tem erro como todo streaming. Tem problema como todo streaming, sim. É... Sempre tem essa parte aqui, ó. Algo errado com o filme? Avise a gente. Aí tem ali avisar o problema. Aham. Você como usuário final, como usuário assinante de uma plataforma, gritar em rede social nem sempre resolve o problema. Às vezes chama a atenção da empresa e você consegue ali um diálogo direto. Mas procure sempre dentro da própria plataforma esses botões de reporte. Uhum. Porque aí você tá realmente abrindo um chamado pra equipe técnica daquele streaming. E se é um problema que ninguém fala, eles não vão melhorar nunca. Mas se é um problema que muita gente reporta, existe mais chance deles furarem a fila ali da lista de problemas pra resolver. Sim. Então fica a dica aí pra vocês. Ó, uma parada aqui, ó. Estamos de novo na home. Sim. E aí tem os filmes iniciais que são lançamentos, a maioria deles. Uhum. E tem alguns filmes que não são lançamentos, mas que por algum motivo a gente já leu a sinopse como o Dalla Toneibe. Tá. Não é lançamento. Eu acho que foi um lançamento há pouco tempo. Mas a gente parou pra ler a sinopse e tal e ele permanece aqui. Tá. Eu acho que ele pega essa inteligência pra, tipo, ah, eu acho que você tem um certo interesse, mas ainda não assistiu. Uhum. Bom, e aí ele vai pros lançamentos de novo. Sim. Mostrar todos os lançamentos. As próximas estreias novamente. Igual a Home da Venda mesmo. Isso. Aí segue exatamente a mesma ordem da Home da Venda. Isso. Aí a minha lista. Que aí mostra até onde você assistiu tal filme e tal. Quais filmes você já assistiu da plataforma. Ó, todos esses filmes a gente assistiu inteira, hein? É. Só pra ficar ligado aqui. Na verdade eles ficam paradinhos assim, porque geralmente quando a gente vai fazer live de um filme que a gente assistiu, a gente volta pra olhar algumas partes, pegar alguns trechos e tudo mais. Tô aqui me explicando mesmo. É. É bom falar. Bom. E aí, Recomendados para você. Isso. Isso aqui é uma forma... Aí é o algoritmo. É o algoritmo conversar com a gente com base no que a gente já assistiu. E como a gente assiste um monte de coisa aleatória, nosso Recomendados para você é extremamente aleatório. Então, mas eu achei ruim esse Recomendados para você, porque daqui eu não assistiria nenhum filme. Esse primeiro aqui é o quê? Não conte pra ela. Não conte pra ela. É comédia romântica. É, eu assistiria. Assistiria, né? O Homem do Taichi. Ah, é com Keanu Reeves. Ah. É por isso. É com Keanu Reeves. Nossa. Sonhos de um sedutor é porque eu viro e mestre. Estou abrindo algum filme mais antigo. É do Woody Allen. Ah, Woody Allen. É. Assistiria, sim. São Recomendados que fazem sentido com o que a gente já viu mesmo. Ó, eu os Declado Marido e Larry é porque a gente assistiu algumas comédias. Comédia. Ah, Balda Sandler. É. É isso. Albert De Niro. Ah, sim. Foi tomado. Daí é porque assistiu Creed. Foi. Tem tudo explicação. Tem. Tem lógica. Tem lógica, sim. Tá bom. É porque os posters não te chamaram a atenção. Exato. Foi exatamente isso. Mas os filmes você veria. Vamos lá. Aí tem aqui o Kids. Novidades da Semana, que é o que tá chegando agora. Uhum. Ou o que já chegou, né? Nesse momento. Isso é bem legal. E aí você desce. Exterminador do Futuro. Ah, e tem aqui o Em Alta. Ah, isso é uma parada que eu acho que poderia tá lá em cima, hein? Esse Em Alta aí. E Cinelistes mais acessadas também. Sobe. Quais são os primeiros? Sobe a página toda. Ah, tá. A página toda lá pro tupo? É, pro tupo. Desce aí um pouquinho. Ó, lançamentos e aí depois vem o quê? Próximas estreias. Próximas estreias. Ah, Telecine. Ó, eu acho que os filmes mais assistidos e os Cinelistes mais acessadas são mais importantes que as próximas estreias e a minha lista. Então, mas eu acho que eles querem que seja importante pra galera que assiste as próximas estreias. Será? É. Porque as vezes são filmes que ficam por pouco tempo. Pô, mas como consumidora eu acho que o mais acessado me chama mais atenção. Então, pra eu querer saber por quê e querer assistir, entendeu? É, e dentro dos mais acessados, dentro do que tá em alta, não tem nenhum lançamento lá. Nossa, que nojo desse poster do Love, hein? É. Boca a boca. Boca. Sem condições. Mas eu acho que chama mais atenção em alta. Pra mim, eu, usuária final, me chama mais atenção em alta do que próximas estreias. Tem filmes legais aqui, hein? Enfim, não sei como é que... Ah, Diário de Princesa. É, mas enfim, é o que me chama mais atenção. Entra num filme que a gente sabe que tem... Diário de Princesa. Não, entra no Crepúsculo, só pra ver se tem algum extra ali que seja além do trailer, que eu acho isso muito legal. Desce, please. Nota 5, ó. Que você deu. Eu que dei. Ah, entendi. Desce. Aí tem os filmes relacionados, não tem os extras, né? Não tem extras. Bota Creed. Eu acho que Creed tem. Ah, não. Alita. Alita eu sei que tem extra. Que eu lembro que a gente mostrou na Campus Party, Alita. Tem uns aqui. Tem aqui, não tem? Tem. Aqui, Alita. Aí quando você desce, vê se não tem os extras aí. 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 Tem os videozinhos extras. Aí tem ali o vídeo do Caio. Tem o trailer. Tem o vídeo do Caio. Falando de Alita. Entrevista com elenco. Entrevista com elenco. Making of. Alguns conteúdos. Tem esses vídeos extras. Que eu acho que são muito legais. Caramba. Muito, muito legais. Para quem curte o filme. Quem quer saber mais um pouco. Isso eu acho sensacional. E acho, inclusive, que é uma coisa que falta em outros streamings. Aham. Porque eles utilizam muito. Os outros streamings. O YouTube. Para esse tipo de conteúdo. E o Telecine também utiliza. Só que ele coloca dentro da plataforma também. E não te obriga a sair. Por que eu colocar um segundo passo. Para a pessoa que quer assistir aquilo. Já que ele está dentro da minha plataforma. Ainda que não está aparecendo não. Não. Aquela telinha ali que está aparecendo. Não, não está não. É. Vai ali agora. Aonde que a gente ir agora? Sobe. Ah, abre um filme. Só para a gente ver as opções. Pode continuar assistindo aí Alita mesmo. Aqui? É. Tá. Porque aqui. Eu acho que vem. É. Eu acho que uma das maiores questões. Para quem acessa streaming nacional. Tanto o Globoplay. Quanto o Telecine. Uhum. Que é o travamento. Eu não sei o que acontece. Eu não sou técnica. Eu não sei o que dizer. Nem explicar. No Globoplay a gente falou isso também. E a gente recebeu feedback. De que o desenvolvimento no Brasil é muito caro. Uhum. E que algumas melhorias em streaming brasileiro. Demoram realmente mais. Para poder se resolver. Do que lá nos Estados Unidos. Do que por exemplo. Você ter uma empresa. Que tem alcance de 200 países. É diferente. Né. Você terceiriza ali alguns serviços. E tudo mais. As duas. Os dois streamings. Tanto o Globoplay. Quanto o Telecine. São da Globosat. Né. Os dois são do guarda-chuva Globosat. E. Eu não sei. Como realmente funciona. Não tem como falar muito sobre isso. Sim. Mas realmente. Assim. Os dois streamings. Às vezes travam mesmo. Trava com a gente. Trava. Eu falei no do Globoplay inclusive. Que não travava. E eu estou. Há duas semanas. Tentando assistir. Mad About You. É. E eu não consigo. Eu não consigo passar dos primeiros 30 segundos de episódio. Porque ele trava e não carrega. Eu acho que já teve uma grande diferença aqui. Porque abriu bem rápido o filme. É. Era isso que eu ia falar. Foi. Tá diferente. Isso. Até a plataforma para assistir tá diferente aqui. Tá diferente. O Telecine. Ele travou com a gente já algumas vezes. Mas não é constante. É. Eu não sei se é porque também a gente busca muitos filmes que são muito acessados. Ah. Pode ser. E aí existe talvez ali um buffer meio que para todo mundo. E a gente assiste com a galera. Nossa. Tipo. A gente posta que está assistindo aquele filme. E aí a galera vai assistir. Eu não sei como funciona. Pode ser. É. Mas eu vejo muito reporte nas redes sociais de travamento. É. E de plataforma fechando. Aham. Plataforma fechando nunca aconteceu com a gente. Não. Assim como falei do Globoplay. Vou falar aqui também. Mas travamento já aconteceu algumas vezes. Mas não em computador. Uhum. Não. Mas não em televisão e nem em celular. E sim em computador. Sim. Que a gente já assistiu das três formas. A gente assiste mais no aplicativo da televisão. Foi. Boa. E ele funciona super bem né. Nunca travou. Nunca travou. Nunca travou mesmo. O que acontece muito no aplicativo da TV é do nada deslogar e tipo nossa. É um problema que a gente enfrenta tanto com o Globoplay quanto com o Telecine. Desloga e você dá um tipo assim. Não é difícil de logar mas é chato. Mas teve problema já com a gente do Telecine que a gente é assinante Sky. Isso. Então a gente loga no Telecine pelo nosso login da Sky. Uhum. Já aconteceu inúmeras vezes dele deslogar arbitrariamente e aí quando a gente vai logar de volta ele diz que não existe o usuário. É. E tipo é o usuário da Sky sabe. Tipo eu sei que é aquele usuário. Sou eu. E aí a gente começa a questionar a natureza da nossa realidade. Aí eles mudaram o esquema de logar. Eles botam um número na tela da televisão pra você logar pelo celular ou pelo computador. É. Aí ficou mais fácil. É. Mas é chato mesmo assim. É. Me deslogar de uma parada que tá aqui em casa sabe. Exato. Me desloga aleatoriamente. Ó. Isso aqui que eu falei ó. Se você quiser o áudio original ou dublado você tem essas opções. E a legenda desligado ou desligada. E é só isso. É pouca coisa. É. Eu acho isso muito legal. É. Mas de novo é um streaming brasileiro. É. Para comparar com streamings que tem alcance do mundo inteiro. Eu tô. Eu tô julgando esse. Tá. Eu achei isso legal. Isso aqui não me atrapalha aquela lista gigantesca de coisas. Mas é verdade. É muito bom mesmo. Até porque. Os outros streamings sabem que eu tô no Brasil. Então ele poderia botar o português em primeira opção. Ara. Entendi. Entendeu? Bom. Outra coisa que eu acho que poderia mudar aqui no streaming do Telecine. E é uma firula minha. É aquele bonequinho ali do usuário. Hum. Hum. Me incomoda um pouco. Entendi. Quando você entra no bonequinho. Eu adoro esse bonequinho. Você só tem as opções padrão. Eu acho que esse bonequinho a galera não tá vendo pelo corte da tela aqui. Não. Não tá vendo. Você tem como abrir aí? Abrir o bonequinho? É. Ai, Cris. Vai fazer o mudar aqui, né? Eu não sei. No vídeo. No vídeo. Não, mas não tem muita opção. Eu não sei se as configurações... É isso que eu quero mostrar. Aí, ó. Viu? Ah, mas tudo bem. Ó. Você consegue aqui fazer, alterar as informações de conta. Uhum. Né? Aí tem os dispositivos que estão conectados. Sim. Um monte de dispositivos conectados. Aí tem aqui, ó. Gerenciar perfis. Ah, meu bonequinho. Aí, ó. Não dá pra mudar. Não? Dá. Não dá pra mudar. Dá. Alterar a imagem de perfil. Olha os que tem. São de filmes. Sim. Tá vendo? São todos de filmes. Mas, tipo, tem muito tempo que não atualiza. É. Tipo, ok. Colocaram ali parasita e tudo mais. Mas eu acho que podia ter muitas coisas mais aí. Diferentonas. Eu vou botar o R2D2 pra você não implicar tanto. Pode ser? É que eu não gosto muito do Chapeleiro, não. Obrigada. Enfim, é uma firula boba, mas eu gosto de ficar mudando sempre. Em todos os streamings. Essas bolinhas quando são temáticas. Eu acho divertido de ficar vendo. É. Comenta aí pra gente se você acessa o Telecine. Se você assina o streaming do Telecine. Se você tem alguma coisa pra falar sobre a plataforma. Aproveita que a galera... A gente tá sempre postando, falando dos streamings. E pelos próprios comentários a gente vê. Principalmente dos nacionais. Que eventualmente rola a galera da equipe técnica vindo aqui ver o nosso vídeo. Tem muita gente que envia. Que é amigo do amigo do amigo do amigo que trabalha em algum lugar. A gente sabe que a galera do Prime Vídeo viu do Prime Vídeo. Do Globoplay viu do Globoplay também. E agora do Telecine. Eu espero que a galera do Telecine veja também. E que a gente cada vez melhore esses streamings, esses sistemas. Que trazem entretenimento pra gente. Ainda mais nesse momento que tá todo mundo em casa. Que o novo normal está acontecendo, não é mesmo? E que a gente tá aí aprimorando o nosso entretenimento em casa. Que os streamings e as plataformas digitais também se adaptem. Pra fazer a nossa experiência ser sempre a melhor possível. Vamos deixar aqui nos comentários a sua opinião, a sua visão sobre esse streaming. Se você tem uma experiência ruim, pode botar aqui também. Pode botar também. Tá tudo bem. É, vamos conversar. Porque é legal. Porque a gente troca informação. Às vezes nós mesmos temos soluções pros nossos próprios problemas. Como eu falei antes. A questão do fechamento de plataforma pra gente é um problema. E a gente teve ela apenas no computador. Exato. No celular e na TV nunca tivemos. A questão do deslogar da conta a gente já teve em todos os dispositivos. Com o problema de relogar sim. Sim. Então comenta aqui qual dispositivo você assiste o Telecine. Qual problema você enfrenta com a plataforma. Que é legal pra gente saber também. E pra galera do Telecine se vier aqui assistir. Ficar sabendo quais são os reportes que vocês tem por aqui. Boa! Obrigada a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Espero que você curta essa série Julgando. e teremos outras coisas aí pela frente. Outras coisas que a gente vai julgar. Porque a gente é desses. A gente se acha julgador de qualquer coisa. A gente se julga coisas. Beijo. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.